Bolo invertido de iogurte com amora e chocolate Ingredientes 1.11 cara de chá de amoras 6.11 cara de chá de gotas de chocolate 3 ovos 1.11 cara de chá de óleo 170 gramas de iogurte natural 2.11 cara de chá de acêucar 2.11 cara de chá de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento químico em pó Em uma forma untada, coloque as amoras e as gotas de chocolate Espalhe pelo fundo e reserve Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o iogurte e o acêucar bata por alguns minutos Adicione a farinha e o fermento, batendo apenas para misturar Despeje a massa na forma e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 45 minutos Bolo invertido Bolo invertido